A gente tá indo fazer um colé que a gente queria fazer há muito tempo. A gente tá indo no Prestes Maia, uma ocupação aqui no centro de São Paulo, onde vivem mais de 500 famílias, mais de 2 mil pessoas que ocuparam aquele prédio. Ela é uma antiga fábrica têxtil que foi ocupada por essas famílias que não tinham moradia e hoje em dia ela é um símbolo de luta na América Latina pela ocupação desses espaços para moradia de pessoas que não têm casas. Chega a ser bizarro, tipo, o centro da cidade é cheio de prédios vazios há anos e anos e anos e um monte de gente precisando de lugar para morar, para conseguir trabalho. A gente sabe de histórias de pessoas que não conseguem trabalho porque moram na periferia muito, muito, muito longe e acaba que os que moram mais próximos têm preferência. O direito à moradia é um direito humano. É previsto na Constituição e se tem um lugar vazio, por que não ter pessoas morando nele? Então esse é um símbolo mesmo da luta por moradia e a gente apoia. E vai ser um privilégio para a gente poder deixar uma marca de cor ali e a gente está levando os azulejos na mala, a tinta, o cimento e a nossa ideia é fazer um coração, um símbolo simples que a gente acha que vai conversar legal com eles. e a gente acha que vai conversar legal com eles. Quais muros que tem? Mostra pra mim de novo. Aquele muro... Uhum... ...la de vento... Uhum... Uma galera toda veio brincar, tive o prazer de conhecer uma grande artista que é a Tiffany, que está no sétimo ano, e ela está produzindo, basicamente ela me ajudou, ela é coleguinha, eu esqueci o nome da outra menina, Thaline, e a Vitória nasceu a Avni, a gente realizou algumas pinturas aqui, elas desenvolvendo, criando, sugerindo como tinha que ser feito o trabalho, o mais importante de ter arte presente no cotidiano é que elas consigam se expressar, elas consigam materializar as ideias e resolver algumas questões por meio da estética mesmo, pintando, produzindo, acho que é uma grande maneira de resolver várias questões, e acho muito importante estar trabalhando com eles aqui. A minha atuação é muito independente, nem sempre eu estou junto com movimentos sociais, eu atuo mesmo muito da minha cabeça e da minha realidade. Às vezes tenta adaptar um trabalho que eu estou pensando para um outro contexto e nem sempre funciona, mas é ótimo colaborar, quando me chamam eu vou. Eu tenho que habitar no bairro hoje, que é uma experiência. Eu tenho que estar bem novitos. Eu tenho que estar bem no parecer bem no palms, Vamos doorcears. Eu vim aqui fazer um projeto com um livro que vai sair, é um livro sobre direitos humanos, escrever tanta gente sem casa, tanta casa sem gente, pra abordar essa questão do direito na moradia, e aí uma galera colou também pra fazer várias intervenções e vários trabalhos aqui pra trazer mais cura aqui pra essa ocupação. A gente ganhou um coração aqui, vocês viram? Não sei se vocês sabem, um coração novo aqui, mais ou menos, deixa eu mostrar o que a gente fez lá. O Enivo já deixou uma parede aqui. Tenta gente sem casa, tanta casa sem gente, aquele problema que a gente sabe que tem mais gente sem casa do que imóvel pra se procurar, então assim, tem espaço pra todo mundo, falta só organizar, falta só interesse. Só querer. Só ter vontade. Isso é bizarro. Salve, Enivo. Salve, beleza? Sou Enivo, tô aqui, muito grato, feliz, na ocupação Prestes Maia, somando com o que a gente tem de mais sagrado, puro e belo que a nossa arte, fazemos com a alma, então vim entregar aqui esse tudo de melhor que a gente tem, essas pessoas maravilhosas que estão recebendo a gente aqui super bem, e passando um dia super agradável, junto com vários amigos artistas, e fazendo a nossa parte, que é trazer vida, cor, alegria, é mudar o cotidiano dos moradores, principalmente das crianças, interagir com as pessoas, então isso é fundamental, elevar a arte a sua maior essência. Entendeu? Entendeu? Foi a primeira vez que eu pintei dentro de uma ocupação, na verdade foi a primeira vez que eu pintei no mundo, e foi uma sensação incrível ser decepcionada pelas pessoas aqui, sempre todo mundo com sorriso no rosto, muito feliz de ver a gente brincando, nem que mexe com creches mesmo, porque ninguém tá esperando nada além de você, porque faz uma pintura do show a gente com alguém que mais agradável pela convivência deles, então fazer parte disso é muito legal, me deixou muito feliz. Sem pretensão nenhuma deixar uma arte pra deixar o espaço um pouquinho mais alegre e tudo mais, e como eu trabalho com palavras, foi muito delicado escolher o que eu ia deixar aqui, né? Eu acho que as pessoas lerem para assistir, assim... Eu acho que eu quero dar um grande, um rapaz! Eu acho que eu quero dar um grande, um rapaz! Oi, você! Caralho, tudo bom? Olha aqui, eu tenho isso! Agora a gente veio conhecer a Ocupação Mauá, que também tem bastante grafite, tem bastante arte, e tem uma vontade de desenvolver projetos muito legais aqui. Eles têm uma biblioteca que eles acabaram de fazer e que a gente tá querendo fazer uma arte pra essa biblioteca também. Ah, é! É biblioteca e brinquedoteca! E... acho que é a nossa carreira, então talvez a gente tenha um segundo vídeo em ocupação. Tchau! 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 Tchau!